Essa é a internauta da Top News, veja o que ela viu, gente Paola Oliveira tá bombando aí nas redes sociais quando dançou coladinha com Diogo Nogueira e roubou a cena no show, pois é minha gente amiga os internautas só falam de Paola Oliveira que invadiu o show de Diogo Nogueira em Fernando de Noronha e dançou de rosto colado com o sambista ao som de Flor de Canã, música escrita para ela e cujo clipe tem sua participação a atriz sambou no palco e roubou a cena, abre aspas, um 2022 bonito e cheio de amor para todos nós, fecha aspas, escreveu a loira desde que chegaram na ilha para a virada do ano, os artistas tem compartilhado com seus seguidores vários momentos de afinidade e romantismo nesta terça-feira, dia 4, o casal postou uma imagem ensolarada e com a paisagem paradisíaca do município pernambucano abre aspas, vamos para onde tudo pode acontecer, inclusive nada, fecha aspas, escreveu o filho de João Nogueira na legenda da publicação em sua rede social, a frase é um trecho de uma de suas músicas mais famosas pé na areia pois é minha gente e amiga, este ano a vida da atriz será agitada, viu gente em breve ela vai iniciar aí as gravações de Cara e Coragem, novela que sucederá quanto mais vida melhor a loira será a pá de Marcelo Cerrado, que viajará com ela em 7 de fevereiro para Minas Gerais na sequência os protagonistas ganharão uma missão secreta da personagem de Thaís Araújo e precisarão encontrar uma pasta com uma fórmula importante para a dona de uma siderúrgica na novela das 7 da Globo com previsão de estreia em maio as filmagens acontecerão no Parque Nacional Cavernas do Peruassu e em Lapinha da Serra na Serra do Cipó de acordo aí com a coluna de Patrícia Cogutti do jornal O Globo no folhetinho de Cláudia Souto, a dupla interpreta um casal de dublês e terá muitas cenas de ação show de bola, parabéns, felicidade para vocês que casal lindo, viu minha gente e amiga dá até uma certa inveja saudável Música Música Música